E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Agha Noob, mano. Tô aqui no começo do vídeo pra estar explicando que esse vídeo aqui, mano, vai ser o seguinte. Eu vou apresentar, vou falar o quanto a skin tá valendo, vou soltar umas kills, certo? E passa no canal aqui do meu novo Tumber Marker, certo, mano? O canal fechou parceria, comenta a hashtag VimPeloAgha que eu vou responder todos vocês lá, certo? O primeiro link na descrição. É nóis, fique com o vídeo. E a primeira aqui da nossa lista, mano, é a WP Genesis. Lançada aqui na última atualização, nas últimas atualizações aí do jogo, custando em torno de 50 reais, mil golds. É uma das skins mais lindas aí do jogo, se não a mais linda, mano. Não poderia ficar de fora, mano, a KR Tesouro e Hunter, custando em torno de 50 reais, mil golds também. É uma das minhas preferidas, eu... Pelo privilégio, eu tenho uma delas, mano. E é uma das skins mais lindas que eu acho. E a próxima aqui é a Famas Gold, custando em 300 golds, certo? Fica em torno de 20 reais. É uma skin muito bonita, mas muito desvalorizada, mano. Poderia valer muito mais do que ela vale. Uma das facas mais bonitas do jogo, cara, um beat Dragon Glass, custando em torno de 100 reais, 3 mil golds. Na minha opinião, só fica atrás da M9 da Dragon Glass, certo? É uma skin muito rara e muito linda. Estamos aqui agora com a Forest Spirit da P350, custando em torno de 20, 20 reais, 400 de golds, certo? E é uma das skins mais lindas para pistola, que eu acho, na minha opinião. E esse aqui foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado de verdade, certo? Vou deixar aqui uma meta de 700 likes, certo? Se vocês baterem, mano, eu posso estar trazendo parte 2 com outras skins, certo? Isso vai depender de vocês, certo? Então é isso, galera. Obrigado pelo apoio. É nóis. Valeu e fui!